Boa! 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 O Cachoeira-Doc sempre acreditou na capacidade transformadora do deslocamento. O festival nasceu do desejo de provocar um atalho nas rotas dos filhos, para fazê-lo chegar até aqui. Eu fui chamado de cordeiro, mas eu não sou cordeiro, não. Eu preferi ficar calado que falar e levar o não. Um poeta e martinicano, que é um dos personagens que aparece nos filmes que está nessa mostra, ele diz que quando a gente se desloca, a gente perde alguma coisa. Mas a gente perde alguma coisa efetivamente no deslocamento, por outro lado, para ganhar outras coisas. Quarta-feira, cinza, dia de novo Vamos celebrar, celebrar Pela qualidade e pela força dessas pessoas, acho que isso está consolidado no calendário nacional, com um grande festival. ... Corom e babá, sonha e dá Sonho, sonha, sonha e dá Babá, né amor? É chão como se manda 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 A gente aqui na universidade, a gente que trabalha na gestão da universidade, só tem a agradecer a disposição dessas moças que constroem esse festival, a disposição dessa comunidade que constrói esse festival a cada ano. Muito obrigada. Por amor, por favor, vem me encontrar. Bahia, Bahia linda, roloia, Bahia linda, em peco e branco. Vejo um povo crente, pato puro, vazando na Bahia, Bahia, Bahia linda, colorida, Bahia linda, em peco e branco. Vida longa esse festival, eu acho que já independe da minha vontade, independe do governo. Foi de Luanda que entendi sua realidade Olhem pra mim, sou de cachoeira Peço, falo, canto, a sua liberdade E cachoeira